E as guitarras, eternas cigarras, entre as cores dos velhos e três Sempre lima, dormida, se acordam, na manhã que sai da vida em uma vez Sempre lima, dormida, se acordam, na manhã que sai da vida em uma vez E as guitarra, dormida, se acordam, na manhã que sai da vida em uma vez E a morrera, a strada de morrera, onde os novos passivos se vai E as guitarras, eternas cigarras, entre as cores dos velhos e três Sempre lima, dormida, se acordam, na manhã que sai da vida em uma vez Sempre lima, dormida, se acordam, na manhã que sai da vida em uma vez